A UTF-PR anda silenciosa num tempo em que deveria estar cheia de acadêmicos. É a nova realidade imposta pelo distanciamento social por conta da pandemia. À distância, por chamada de vídeo, que está sendo o modelo adotado pela universidade, conversei com o professor Luciano, que vem liderando essa realidade na UTF-PR em Pato Branco, e com os acadêmicos Ana Gabriela, do curso de Agronomia, e Marcos Batista, do curso de Administração. Em tese, o nosso aluno não é um aluno de ensino à distância. Então, existe uma resistência, existe uma dificuldade para ele entrar no ritmo do aprendizado remoto. Mas eles estão vindo, eles estão voltando, vamos dizer assim, a um ritmo de estudo escolhido por eles, porque aí eles estão decidindo quais disciplinas eles querem se matricular ou não, e em função disso, retomando o ritmo de estudo. O mais importante é isso, é não parar. E eles estão, de certa forma, dando um feedback positivo para a gente. Diante desse quadro, foi necessário criar soluções para seguir com a missão de ensinar. Depois de uma série de reuniões, junto ao conselho, junto aos campos e às próprias coordenações de curso, a gente começou a ver a necessidade de cada disciplina, de cada tipo de conteúdo, e aí, de certa forma, cada curso foi procurar uma inovação. A realidade vai aprimorando o novo modelo de ensino. Quando permite, os alunos também vão para praticar algumas atividades de extensão, que ajudam nesse sentido. Então, atividades de extensão e de ensino, no caso de letras, por exemplo, eles estão fazendo vários conteúdos digitais com os alunos, como projeto de ensino, e esses projetos de ensino acabam complementando o ensino de sala de aula, que não dá mais para fazer em sala de aula. Então, assim, cada curso está bolando uma solução inovadora para que o conteúdo de sala de aula vá para uma plataforma virtual, vá para um ambiente virtual, e o aluno, ele busque interagir com todas as tecnologias que ele tenha acesso para que ele consiga complementar a aprendizagem, que é o caso da administração. Então, a gente usou alguns projetos de extensão para fazer isso. Então, jogamos todo o conteúdo de administração para as plataformas virtuais, e os projetos de extensão, onde os alunos têm que lidar com situações reais, complementam esse ensino. Então, eles, de certa forma, substituem. A interação virtual, a interação a partir das redes sociais, a interação a partir das plataformas, complementam aquela interação que não existe mais em sala de aula. A adaptação da maioria dos acadêmicos à nova realidade não foi traumática, era necessário. Conversando com os meus colegas, a gente prefere mil vezes ter as aulas online nesse cenário do que acabar ficando parado mais um tempo. A nova realidade superou as expectativas. A gente tem uma expectativa, cria uma expectativa de como vai ser a dinâmica do professor, a metodologia de ensino. E os professores, eles têm surpreendido a gente, porque cada semana é uma atividade diferente que a gente faz em casa, é uma maneira diferente de a gente aprender o conteúdo. Isso faz com que o nosso ensino seja dinâmico, que a gente não caia na rotina ou coisa assim, sabendo que a gente não está indo para a faculdade, sabendo que a gente não está tendo a rotina presencial, a gente consegue aproveitar ao máximo esse online. Ana acredita que as soluções encontradas suprem ou até superam o aprendizado que seria em sala de aula. Os professores, eles têm criado metodologias, né, que substituem o nosso presencial, eles fazem vídeos detalhados, eles vão até o campus, gravam as práticas, principalmente, que é o que a gente mais sente falta, e a gente consegue ter uma visão. E daí, em casa, muitas vezes, a gente reproduz de uma maneira genérica, claro, mas consegue ter uma noção do que a gente está fazendo. Marcos também é um dos acadêmicos que gostaram do caminho encontrado. No começo, como era tudo novo, então, a gente até, nós como alunos, tínhamos uma visão, não, não vai dar certo. Mas, no decorrer do período, foi surpreendido, sabe? Todo mundo foi surpreendido. Para nós, pelo menos, da administração, foi, assim, uma surpresa maravilhosa, porque a gente conseguiu aplicar, a gente conseguiu fazer mais do que a gente fazia dentro da sala de aula. Então, para nós, foi, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado muito gratificante. Marcos cita o projeto de extensão gestão empresarial feito tudo à distância. É como se fosse um intensivo da administração na prática, teórico e prático ao mesmo tempo. Então, a gente deu o suporte para várias empresas que foram inscritas no projeto. E vou te falar, a gente trabalhou, até o final do ano, a gente conversou com os professores. Foi muito mais intenso que se a gente estivesse dentro da sala de aula, porque a gente teve que aprender toda a teoria online, consultar livros da biblioteca virtual da UTF e aplicar a administração na prática, que acho que é uma coisa que é muito difícil, hoje as instituições ensinam a fazer, é aplicar o conhecimento na prática. E a gente teve isso em relação ao gestão empresarial. Para ele, o novo modelo veio para ficar. Quando voltasse ao normal, da sala de aula, presencial, para ter um sistema híbrido, porque está funcionando. Pelo menos na UTF, no curso de administração, está funcionando. E como os acadêmicos estão sentindo o atual momento da pandemia? Com essa segunda onda e com o contágio chegando cada vez mais perto da gente, familiares, amigos, que acabaram se contagiando, ou casos que acontecem nas nossas cidades, a gente acaba tendo uma percepção maior. Eu que sou de uma cidade menor, a gente percebe isso. Quando chegou lá, a gente começou a ter uma consciência. Muitas pessoas perderam entes queridos. E isso é uma... Sem dúvida nenhuma, não é questão de números, é questão de pessoas. A gente tem que ver muito isso. A realidade tem que ser humano. E eu acho que... Eu estou com muita esperança que logo, logo, a gente vai sair dessa. Apesar da gente ter algumas pessoas que ainda não entendem, alguns casos que ainda não entendem realmente a gravidade do problema, a gente tem, como você ouviu os meninos falando, muita gente se conscientizando, se sensibilizando, porque são pessoas, né? E essas pessoas, elas têm uma rotina em casa, elas têm uma saúde para cuidar e estão se sacrificando, entre aspas, para dar conta de tudo isso. Então, assim, todo mundo está de parabéns no processo de retomada do ensino, né? Então, assim... Então, assim... Então, assim...